Começa agora, na 89, The Rabins. E aí, começando mais um The Rabins aqui, mais um não, esse é o primeiro The Rabins de 2020, Fábio Rabins. Graças a Deus acabou esse ano, desgraçado, maldito. Nossa senhora, tchau querida. Que eu nunca mais quero ver perto, viu cara. Olha, acho que a única coisa boa de 2019 foi... O que? Que a Bia aprendeu a ler. Só isso, nossa, eu tô vendo aqui na live agora, eu tô parecendo um Eminem com... Tá parecendo um rapper mesmo. Nossa, tá mó friaca aqui no estúdio, eu não posso pegar vento na careca. E os shows foram muito legais também, aconteceu muita coisa boa em 2019. Sim, 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 não podemos não. Estreamos o The Rabins. Pois é, esse ano é verdade, não tem só coisa ruim, né. Foi coisas boas também, mano. Foram, foram, foram. Conseguimos patrocínio... Não, não conseguimos, não, não. Quem sabe em 2021, né. 2021. 2022, a gente vai estar falando em 2021, a gente conseguiu patrocínio. Olha, velho, tamo topando qualquer coisa. A gente faz até programas sobre as Olimpíadas, se quiserem aqui dar um apoio pra nós. Sim. Mas enfim, vamos falar sobre coisas que aconteceram logo agora. Cara, não, na verdade, vamos falar do que aconteceu em 2019, vamos lembrar. Pra ver se foi tão bosta assim. Foi, com certeza. Ó, o Bolsonaro tomou posse. Tá. Silêncio. Vamos lá, vamos lá. Puta, teve o rompimento da barragem de Brumadinho, foi mó de graça isso aí. Pelo amor de Deus. Meu, você acredita que eu virei vegetariana em 2019 por conta disso? Brumadinho? Juro por Deus, olha só, a gente tava lá no... A gente tava passando férias e aí tava rolando os vídeos, tipo, na TV, a galera no almoço e tipo, vendo o que que tava rolando e tal, e umas vaquinhas, sabe, no... No barranco ali. É, lá, né, nadando na lama e não sei o quê. E a galera comendo lá uma puta carne e falando, nossa, tadinha das vaquinhas. Eu olhei e falei, hipocrisia do caramba. E eu fiquei com dó também. Eu falei, não faz sentido eu ter dó e tá comendo, né? É verdade. Então aí eu virei vegetariana. Mas às vezes os caras estavam com dó falando, tadinha, que desperdício, né, mano? Dar uns três almoços ali, afundando na lama. Às vezes era isso que os caras estavam pensando. Nossa, rapaz, pelo amor de Deus. E pior que eu tive que voltar a comer carne porque eu fiquei com anemia. Ê, que legal! Muito bom! Mas enfim, vamos lá. Teve a catedral de Notre Dame que pegou fogo. Olha só que ano. E aí conseguiram fazer aquela vaquinha bilionária pra conseguir, enfim, né, recompor tudo, reconstruir tudo. É, e ainda assim pode ser que não tenha dado certo porque a estrutura foi muito abalada. Exatamente. Atentado na escola de Suzano, pelo amor de Deus. Óleo no Nordeste. Nossa senhora. Golden Shower do Bolsonaro. Bom, isso aí não é, mano. Mas enfim, discurso da ONU. Bom, o padre foi arremessado do altar, o padre Marcelo, meu Deus do céu. Fogo na Amazônia. Censura do livro pelo Crivella. O Neymar acusado, pelo amor de Deus. Damares. Olha, ó, foto do primeiro. Primeira foto do Buraco Negro. Protestos no Chile em Hong Kong. Negro enfiando a porrada na rua. Lula foi libertado, meu Deus. Lula livre. Pois é. Que ano, mano. Que doideira, né? Evo Moraes caiu e pediram o impeachment do Donald Trump. Bom, Brasil conquistou a Copa América. Pois é, né? Pelo menos. O Flamengo ganhou. Ganhou só a Libertadores. Ganhou bem, né? Libertadores brasileiros. Ganhou um monte de coisa. O John Frustiante voltou pro Red Hot. Teve uma notícia boa, vai. É, essa notícia não foi tão frustrante. Ah, mas eu gostava. E teve o Vingadores Ultimato também. Boa! Mas o Tony Stark morreu, então não foi bom. Continua sendo um ano muito ruim. Mas enfim, começou 2020, velho. E é o ano animal. É o ano animal. Terceira Guerra Mundial. Meu Deus. Mano. O Fábio. Esse é o assunto que abordaremos no próximo bloco. Ai, meu Deus. Enfim. E eu escolhi aqui a minha retrospectiva musical de 2019. Vai ter? O que mais tocou no meu... Enfim, não vou falar o nome da plataforma. Mas enfim, é o que eu mais ouvi em 2019. Então vamos rolar aí pra vocês agora. Interruptors. Você está ouvindo The Rabins na Rádio Rock. Moto. É, a música com o tema de uma coisa que o Fábio Rabin gosta. Eu achava que era uma música que cantava motoboy. E era uma música com os motoboys. Em homenagem aos motoboys. Essas foram as duas músicas que mais rolaram aqui. Inclusive um forte abraço aos motoboys. E ó, a gente vai ter promo hoje, hein? Vamos ter promoções. Só que a promo não vai rolar aqui com o número da rádio hoje. É isso aí, vai ser pelo custo. Decidimos o quê? Ganhar seguidores no Instagram. Então, vamos fazer através do... Vamos ser sinceros. É isso aí. Honestidade em primeiro lugar. Honestidade em primeiro lugar. Então vai estar rolando um par de ingressos. Dois pares de ingressos, na verdade. Um par no perfil do Fábio, arroba Fabio Rabin. E um no meu perfil, arroba Pinheiro Camila. Para o show, a estreia da nova temporada de Tá Embaçado, que vai rolar no dia 11 de janeiro, no Teatro das Artes, no Shopping Andorado, às 23h50. Dei todas as informações. É isso aí, mano. Tamo de volta aí com Tá Embaçado. Eu espero vocês esse ano aí no meu show de stand-up. E vai ter novidade no show, hein? Vai ter novidade? Vai, Beatriz. Para de ficar empurrando a cadeira. Empurrando a cadeira, maior barulho, velho. Parece que tem uma... Sei lá. Uma obra. Tá me honrando aqui, não sei. É, pelo amor de Deus. Enfim. Vamos para as notícias. Ah, então. Calma. Aí você tem que ir lá nos perfis e comentar, né? Exatamente. E comentar por que que 2019 foi muito embaçado para você. Isso. E tem que marcar cinco amigos, senão não vai rolar. E não pode ser uma resposta triste. Ah, mano. Um puto morreu, minha família inteira. Pelo amor de Deus, velho. Tem que ser uma coisa engraçada. Isso. Uma coisa que a gente vai mais gostar. Uma coisa desgraçada, mais engraçada. Tem que ser engraçada. Não pode ser, mano, só desgraceira porque eu não sou a Sônia Abrão. É tipo o nosso casamento, entendeu? Que é tão zoado que chega a ser engraçado. Exatamente. De maldiçãozinha. É, exatamente. Vamos lá. E vamos para as notícias, então, desse novo ano maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. O tapa do papa, Fábio Rabin. Mano, o ano começou tão bem. O que você acha disso? O ano começou tão bem que o tapa deu um papa na... Eu já me enrolei. É um trava-língua, né, mano? O papa deu um tapa na... O papa deu um tapa na papada da tapa. Fala, Bia, o tapa do... Fala, Bia, o papa deu um... O papa... Fala. Fala. Fala, o papa deu um tapa. Fala aqui, filha. O papa... O papa deu um tapa. Ah, cara. Agora, o tapa deu um... O papa deu um tapa na papada. Vai. O tapa deu um... O papa na papada. O Papa deu um tapa Na papada O Fábio, vamos parar com essas brincadeiras De pai e mãe aqui Não tem nenhuma informação nesse negócio Vamos lá, mano O Papa viajou De novo Mano, o Papa viajou, velho É o Papa argentino, né, velho Mano, ele deu um tapa, até o Masquerano Falou, você tá louco, boludo Camila fingiu que entendeu a piada O Masquerano é um zagueiro violento Do Barcelona, que jogou no Corinthians É ali que ele adquiriu a violência Agora, mano, o Papa É isso que dá, é Papa argentino Mano, você esperava o que? Ele vai dar um tapa mesmo na mulher, tinha que ser brasileiro E não é a primeira vez Imagina se fosse um brasileiro, puxava o braço e ele já chamava Pra rodar um forró bíblico Já dançava Tem que ser Papa nacional brasileiro Aqui o próximo Meu, e você viu o vídeo, tem um vídeo dele Que tem uma fila, uma galera querendo a benção dele E ele dá um tapa na mão de todo mundo Não dá um tapa não, ele tira a mão, tipo, da mão de todo mundo É verdade É um Papa meio bravo Mas vamos falar do lado do Papa Agora o lado relativo Pra gente não perder a nossa característica de isentão E ficar em cima do muro em todas as Pô, a mulher quase destroncou o braço do Papa Ah, para Ou ela puxou Eu vi o ombro do Papa voar uma hora Plac Aí eu, mano, mas é engraçado É uma figura santa Sim Mano, você tão violentinha assim Não, o pior é que assim Ele não deu um tapa Ele deu tipo três tapinhos E olhou com cara de putaço Cara de bravo Pois é Nossa, mano Não, mas ele pediu desculpa Ele se pronunciou, né Pediu desculpa pra mídia A mulher deve ter chorado Tadinha, imagina Imagina Mas sabe por que? Eu fico pensando Pegou mó fila Ficou dez horas pra ficar lá na frente da grade no Vaticano Puta calor no Vaticano Meu sonho é ver o Papa Chegou lá e tomou um Papa, deu tapa Ai, ai, ai E o Trump mandou o drone, mano Pra matar o general iraniano Exatamente Eita, deu ruim, hein, cara Donald Trump mandou um drone pra matar o general E olha, dizem que esse general Ele era tipo a força maior assim do Irã Em termos de mobilidade assim Era o cara que definia os passos do exército Ele era visto quase como um príncipe E ao mesmo tempo um terrorista, né Que tem que falar os dois lados da moeda, né Segundo o Donald Trump Ele fez isso pra evitar uma guerra que poderia acontecer Ali no Irã Porque esse cara tava planejando algum ataque Sim E aí segundo alguns jornalistas e tal Ele fez isso tentando, pensando já na reeleição Porque ele tava com a coisa do impeachment nas costas Então ele precisava de uma Uma ação, entre aspas Populista, assim, né Pro povo ficar do lado dele Qualquer tipo de ataque Ali nos Estados Unidos Contra uma ameaça terrorista É vista com muitos bons olhos, né Muito bons olhos Sim Pela população Afinal de contas os caras sofreram Um ataque violento ali no 11 de setembro Que também não foi fruto de nada, né Isso foi fruto das incursões americanas Ali no Iraque, Síria e Afeganistão O problema é que se os caras queriam, sei lá Atacar alguns locais Agora eles querem acabar com os Estados Unidos inteiro, né É, é verdade Esse é o problema E o Irã tem um potencial bélico muito grande É mais de meio milhão de soldados Eles têm material nuclear, mísseis Tecnologia espacial, tecnologia de hacker Não é qualquer exército que eles brincaram Além de tudo, eles têm o apoio da Rússia E da China Que por enquanto estão só trocando ideia E a gente espera que continue assim Afinal de contas o mundo é um lugar belo Mas o Kim Jong-un lá não é brother do Trump? O Kim Jong-un? É Brother de ninguém Esse cara, mano, com certeza vai ficar do lado do Irã Eu acho que inclusive é aliado também Coreia do Norte também é aliada do Irã Mas enfim, o Trump não precisa se preocupar Porque o Bolsonaro vai apoiar, mano Nós estamos aqui E com certeza vamos sair daqui Se acontecer alguma coisa Olha Pelo amor de Deus Eu só digo uma coisa pra vocês Eu vou pro Taiti, pra qualquer lugar Os brasileiros não vão pra Disney esse ano Não, mano Porque vai dar ruim Vai dar ruim, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Mas ó, a gente tem que dizer uma coisa pra vocês aqui, velho Ontem foi muito louco Porque subiram uma hashtag no Twitter Cala a boca Bolsonaro Que era pro Bolsonaro não tomar partido E a princípio ele fez isso no primeiro depoimento dele Ele falou que ele tava preocupado só com a alta do combustível Que é o primeiro reflexo que vai acontecer Foi a primeira vez que eu achei ele coerente Foi Porque o Irã controla ali preço de 30% do combustível do mundo Tem que passar pelo Irã Então se os caras aumentarem as tarifas disso Aumenta o preço do combustível E é uma coisa que vai acontecer já E o Bolsonaro a princípio tava se preocupado com isso Sim Tava preocupado com isso Mas hoje já manifestou apoio aos Estados Unidos Ah mentira, sério? Sério Olha, eu vou te falar Ele tinha falado que não ia se manifestar Israel também tá do lado dos Estados Unidos E por conta disso eu tô em cima do muro Tô pendendo a achar que terrorista tem mais aqui pra vala mesmo Mas não vou manifestar apenas essa opinião Mas o problema é O líder foi pra vala, beleza Só que quantas pessoas vão pagar por isso com contra-ataque? Esse é o problema, entendeu? Você tem que ver quem são essas pessoas, né? Na verdade Porque em se tratando de... Eu não sou um especialista, né cara? Pra falar sobre isso Mas eu acho que se for mesmo uma parte ali de cédula terrorista Não é um exército normal Porque um exército normal... O que eu chamo de normal? Exército brasileiro Exército brasileiro não vai entrar numa guerra contra um país maior Porque é covarde não Porque é esperto, cara Porque ninguém quer morrer Agora um exército de terrorista Não tem muito medo desse negocinho que chama morte Pra eles é uma consequência de encontrar várias virgens e ir lá depois Então, mano, os caras vão pra cima mesmo E eu acho que estamos sujeitos a tudo Mas enfim, sem histeria coletiva Afinal de contas foi os Estados Unidos E o Donald Trump, embora seja um fanfarrão Deixou a gente muito tenso em 2019 também com a Coreia do Norte E nada aconteceu Pelo contrário, pacificou a região Então eu espero que aconteça a mesma coisa Embora eu diga que eu, de verdade, tô torcendo pra que uma guerra aconteça E eu quero entrar em guerra, Camila Contra todo mundo Irã, Estados Unidos, China Porque eu sou casado Pra mim eu já vivo em guerra Então, mano, quero que se exploda tudo E vamos embora Ah, não fala assim Guerra Não, e teve o fogo na Austrália Teve não, tá rolando, né, o fogo na Austrália Nossa, mano, tá rolando um incêndio gigantesco na Austrália Mais de meio bilhão de animais já morreram Uma coisa muito triste, cara Tá acontecendo por ali As pessoas tão fugindo pra praia Você viu essas imagens? Sim, sim, sim Nossa, meu, aterrorizante, né, Vê? A galera tá indo pra praia, velho O fogo atingindo lá O pessoal indo pro mar Tá desesperador o que tá acontecendo E, enfim As pessoas na internet Ainda tão enchendo o saco da Greta E do... Pô, sei lá, da Greta Que é uma criança, adolescente Uma menina de 17 anos Que tem que se pronunciar Cadê o pronunciamento? E a mina se pronunciou Agora, mano, cala a boca, velho Exatamente Deixa a mina em paz Vai, mano, você tem que defender os animais Você não tem que atacar a adolescente, velho Ah, esses papos enchem o saco também A galera tá, na verdade, preocupada com o quê? Com a traição do Saulo Pôncio Com a Gabi Brent Que merda é essa? Ah, meu, uma galera nada a ver Entendeu? A galera tá preocupada com isso Quem são essas pessoas? Desculpa, eu não tenho a mínima ideia Quem que é esse maluco Eu nem quero falar disso Porque é tão... Então por que você falou? Não, porque isso é foda Os brasileiros estão preocupados com isso Acontecendo todos esses desastres Tanto com o negócio dos Estados Unidos Com o Irã Tanto com a Austrália E a galera tá... A única coisa que se fala na internet É sobre a traição Mas enfim Que traição, mano? Ah, depois você vê lá no Instagram Eu não vou ver Eu não sigo Eu não vou ver essa galera Eu só sei que, enfim A Greta fez o seguinte Ela já deu uma tacada ali No premier australiano Porque parece que ele tem Uma política mais liberal Com relação ao meio ambiente O que significa que São pessoas de direita Ou extrema direita Que acham que A coisa do meio ambiente É simplesmente uma frescura Então as indústrias Qual a frescura aí na Austrália? As indústrias de carvão Estão comendo solto E não é que nunca tenha acontecido Esse incêndio Sempre acontece um incêndio florestal Por conta das condições climáticas O problema é a dimensão Que eles tomam, né? Mas esse ano foi muito maior De acordo com a... E a minha humilde opinião É o seguinte Se você suspeita Que isso pode ter sido aumentado Por conta de mais indústrias Estarem abertas Poluentes E emissão de monóxido de carbono Eu acho que você tem que diminuir Isso imediatamente Porque não é a sua vida São vários animais Que estão morrendo E pessoas também Que faleceram Por conta dos incêndios Olha, eu só tenho uma coisa Pra dizer com tudo isso Fábio Rabin para presidente É isso aí, mano E vamos ouvir mais uma música aqui Para deixar essa... Caminho do meio O quê? Caminho do meio Não é direita É, extrema direita É, exatamente Nem esquerda É o caminho do meio Do meio do seu rabo Foi mal Desculpa Tá vendo por que eu não posso ser presidente? Não, você não pode Você se excede muito Eu falo essas coisas É, não pode Fica nervocinho Mas do meio do seu rabo Eu quero dizer Do meio da sua sorte Tá Enfim Vocês entenderam Nem de um lado Nem do outro Do lado do bem Já era Caminho do meio Então vamos ouvir Green Day Para dar uma animada aqui Nesse clima que ficou pesado No meio do seu... Fábio Você está ouvindo The Rabins Na Rádio Rock Muito bem Tamo de volta agora com The Rabins E vamos falar de várias outras notícias Ah, não Não vamos falar não Por quê? Porque eu quero ouvir mais uma música Que música, mano? Vamos fazer... A música mais importante Que música? A mais legal Da melhor banda Queen? Não O quê? Vamos ouvir a música da minha banda Schlepper High Você está ouvindo The Rabins Na Rádio Rock E vocês ouviram agora A música da melhor banda do Brasil O que foi? Ah, é minha banda, né? Eu tô puxando o saco Teve um cara aqui Cadê ele? É o Das Mano, eu perdi o seu nome, velho Foi muito engraçado essa mensagem O que ele falou? O cara mandou... Ah, é o Das Underline Santana No Instagram É Ele escreveu que ele achava Que o nome da sua banda Era Chinelo Raider Ai, a gente zoa com isso Quem zoa com isso? A banda mesmo Ah, é? É Em vez de Schlepper High Sim, sim Teve até um... Acho que eles fizeram uma logo Antes de eu entrar na banda Tinha... Era de um Chinelo Raider Não sabia de nada disso Ai, seu desavisado Outra coisa que a gente fala É o Schlepper Oba, oba Desculpa Tá vendo como não tem Nenhuma credibilidade Pro mundo do hardcore Lógico que tem, rapaz É só ouvir lá Tem no Spotify Schlepper High Quem quiser seguir Está lá no meu perfil É animal Vamos lá E vamos lá Temos... Tá rolando promo Nos nossos perfis no Instagram Exatamente Velho, tá rolando a promoção Que tamo de volta aí Com o Tá Embaçado A terceira temporada No Teatro das Artes Do Shopping Eldorado Vai começar esse sábado Dia 11 de janeiro 10 pra meia-noite É isso mesmo? Exatamente No Teatro das Artes 10 pra meia-noite Então, mano Cola lá E você que quer concorrer A um par de ingressos No meu perfil Você vai lá E escreve Por que que 2019 Tá embaçado Lembrando que não pode ser Uma mensagem muito triste Porque senão Nós não gosta E ou no da Camila Também concorre A um par de ingressos No arroba Pinheiro Camila São dois pares Um no dele Um no meu Então, quem comentar Vai concorrer aí A gente vai escolher As melhores respostas E let's go to the news, Camila E estávamos falando, né De 2020, né Guerra O que esperar De 2020 Logo no começo E uma das coisas Que estamos esperando muito São vários filmes Vai ter vários lançamentos Várias estreias sensacionais Boa Em 2020 E nós temos algumas Aqui pra falar pra vocês Tem a Frozen 2 Que a gente já foi assistir Ah, velho Fomos assistir A gente levou a Bia No dia da estreia Foi incrível Bia, fale o que você achou Do filme Legal Nossa, sério? Ó, eu vou falando Foi muito legal Não pode dar spoiler Sim Não, eu queria só fazer Um elogio ao meu brother De profissão O Fábio Porchat Que foi muito legal Incrível A dublagem dele É animal Vale a pena Tá muito engraçado E eu vou falar uma coisa Que não é spoiler Mas é uma coisa Que eu aprendi Com esse filme Que A paz mundial Se dá No casamento De duas pessoas De mundos diferentes Portanto Eu queria sugerir Alguns casamentos Como por exemplo Ministra Damares E Gregório do Vivier Nossa Como por exemplo Palmeiras e Mundial Como por exemplo Sei lá Bolsonaro e Maria do Rosário Nossa Imagina Fábio e Camila São alguns casamentos É, são opostos Que mano Acabam Fazendo a paz E a Beatriz A Bia A Bia tá aqui triste Porque ela acabou De saber Que a voz do Olaf É do Fábio Porchat Não, não é Mostra o Olaf Bia Não, mas mostra Pra quem Fábio A gente tá na rádio Lindo Mas mostra pra câmera Tudo bem Só que a gente É, então Muito bom A Bia comprou um balde do Olaf Custa 800 reais No cinema Você que vai assistir Pode aguardar um pouquinho Que tem cenas pós-crédito Viu E é muito legal Vale a pena assistir Leve a molecada Nessas férias Porque não tem o que fazer mais A gente já inventou tudo O que tinha pra fazer A gente já fez Não tem mais o que fazer Tem que levar o pensado No cinema Bia, vamos de novo Ver o Frozen 2? Vamos Ah, muito bem Muito bom E eu lembro Eu fiquei esperando Sabe o que? Uma coisa que eu lembro Que teve uma declaração Da ministra Damares No ano passado Falando Esse filme do Frozen Frozen O Frozen É um filme que a Elsa Vai se pegar com outra mulher E vai ser lésbica Eu fiquei esperando isso O filme inteiro Pois é, falaram tanto E aí, cadê, velho? Não, e pior que não foi Nem da Damares Não, a galera A galera que tava torcendo, né Pra ter uma princesa, né Que gostasse e tal De outra menina e tal Mas, cara Não dá nem nada Cadê? Cadê? O pessoal ficou falando Eu fiquei ali esperando A tal da Na hora que ele falou Não, não vou falar Não vamos falar nada Chega Enfim Vamos no cinema É, vamos no cinema É legal E qual mais? O Farol O Farol a gente foi assistir ontem Muito legal esse filme É um filme que não tá sendo tão divulgado Sim Ele tá sendo divulgado como terror Mas eu não achei tão terror Eu achei um drama Um drama com humor Não, não é um drama Não, não é um drama Ele é um filme de mistério Digamos assim É Eu acho que é uma boa definição Suspense Mais pra terror Mas, cara Eu achei bem legal Com aquele Willem Daple Não vai esperando tomar susto É o Duende Verde do Homem-Aranha Do Spider-Man Do primeiro É E o Robert Pattinson Então, você que tá aí na dúvida De como será a atuação de Robert Pattinson Em Batman Eu aconselho você a ver Porque, meu Muito bom Infelizmente, assim A crítica não dá muita atenção Pra esse gênero, né De filme E eu não sei se eles vão entrar pro Oscar Não, mas, cara Os dois estão merecendo muito É incrível o filme A atuação O diálogo, o roteiro Tá, tá Muito legal Você fica meio assim Tipo, oi? No final Mas, enfim Não, não, não O final é o melhor Esquece o que ela tá falando Não, o final é bom O final é animal Não, é muito bom Só que, tipo Quando termina você fala Eita Enfim Vem um monte de questões aí na cabeça Eu, inclusive, estava debatendo com o Fábio E aí, depois Quem assistir Por favor Me mande lá No Instagram O que vocês acharam? Vamos aos próximos filmes É, tem o Doutor Dolittle Que vai ser com o... Doutor Dolittle, mano Vai ser com o... Meu Deus do céu Nossa O Robert Downey Jr. É Pelo amor de Deus Robert Downey Jr. É isso aí, mano Exatamente Maravilhoso Nossa, me fugiu o nome dele Eu tô com o Tony Stark Que eu fiquei tão chateado aqui Com o negócio dos Vingadores Eu lembrei que ele morreu Ia ser legal Ia ser legal, pô Uma mistura aí De repente O Homem de Ferro Com os animais Conversando com... Ah, ia ser legal Ó, vai ter o Sonic Ele já troca ideia com os animais Acho que eles pensaram nisso Quando ele tava Com aqueles diálogos dele lá Com a... Com a lebre Com a raposa lá Do Guardiões da Galáxia Os caras deviam estar vendo aquilo Com o Rocket Falando Olha só Esse cara é bom pra conversar com animais Pois é, exatamente Vai ter o Sonic também Sonic, velho O filme Que deu aquela polêmica toda, né Ah, eu quero ver o filme do Mario Bros, mano Isso sim Dois bigodudos comendo cogumelo E na balada Pô, podia, né, cara Podia, pô Podia muito, né Mas não anunciaram, não Fica a dica Vai ter Bad Boys Vai ser mais um aí Com o Will Smith Olha só E o último, né, pelo jeito Mulan Filme do Lula O live action do Mulan Achei que era do Lula Vai ter Godzilla vs King Kong Que da hora Meu, esse vai ser Será que vai ser legal? Lógico que não, mano Acho que não, né Godzilla vs King Kong Pô, individualmente King Kong Pelo amor de Deus King Kong até que é legal Vai, os últimos fizeram É legalzinho e tal Ah, eu gostei do primeiro Godzilla Tipo Ah, é que eu era muito pequena também, né Mais ou menos, né, mano Godzilla vs King Kong É tipo Vai ser tipo Fred vs Jason O bagulho que eles Vamos tentar juntar Fazer um bagulho Meu, vai ter Velozes e Furiosos 9, cara Como assim, mano? Não, não para Sério, não Já deu, né Já deu Chega, chega, chega Pelo amor de Deus Chega de Velozes e Furiosos Não, não, vai ter os Novos Mutantes Na Record Novos Mutantes? Pois é Vai ter a Viúva Negra, né O tão esperado filme Mas, cara É foda Porque assim Você vai assistir já meio Poxa, ela morreu E aí? Pronto Mas calma que os caras Não dão ponto sem nó Devem ter explicações Eu só vou ver Porque o Tony Stark Vai fazer uma aparição Eu só vou assistir Se o Coppola for também Qual? O Coppola Ou foi o Scorsese Que falou O Scorsese O Tonto Meu, e foi mais engraçado A filha dele Postou um negócio No Twitter Ela embalando Os presentes dele De Natal E todos os presentes Que ela deu Foram com embalagens Da Marvel Olha que animal Ele deve ter achado Um barato mesmo Ó, é Mulher Maravilha Mulher Maravilha Vai ter Mulher Maravilha Mulher Maravilha 1984 Isso Vai ser maravilhoso Porque aconteceu alguma coisa Em 1984 Que vai ter a Mulher Maravilha Meu malvado favorito Quatro? Sim Que legal, mano Top Gun Com Tom Cruise aí Revevendo De novo Pois é Vai ter Top Gun É aí que eu acho Que o mundo pode acabar Sabia? Porque vamos ver aqui Quantas histórias São repetidas aqui De todas essas Histórias aqui Que a gente tá falando A galera tem uma ideia E repete, repete E repete Porque é muito difícil Criar outras histórias Aí eu acho que o mundo Tá se aproximando ao fim Quer dizer Velozes e Furiosos Nove Nove? Não Mano Olha Chega, velho Até o Zion Bolt Parou de correr Esses carros não param Chega Acabou, velho Tá tão Furiosos Que devia se chamar Velozes e Camila Mulher Maravilha É uma piada Que você deveria ter feito Como é que é? Velozes e Camila Boa É tanto Furiosos Que enfim Boa, boa, boa Boa, balão Tá vendo, gente? Mas peraí que tem um Que me interessou O que? Tem um que me interessou Já até sei qual que é Invocação do Mal 3 Mano, esse eu quero ver Esse eu quero ver O Fábio é alucinado Por filmes de terror Eu amo filmes de terror Inclusive Invocação do Mal 2 Foi um filme que me fez Eu me assustar um pouquinho Por quê? No cinema, lembra? Ah, para Os pulos que eu dava Gente, a gente foi A gente foi naquele The Box Que é a cadeira que treme A hora que chega aquele véio Fala My house Eu falei Meu Deus Deu uma bica nas costas O Fábio Deu um pulo Que ele jogou a pipoca Na mulher da frente Eu joguei a pipoca Na mulher que estava na frente Aí depois ele Nossa, me deu uma coceira Aqui na mão Fica Coceira na mão Como assim, cara? Enfim Tem muitos filmes Tem Oh, Avatar Avatar 2 Avatar 2 Nossa senhora E disseram que vai ser 3D Sem precisar de óculos Caramba, mano Como assim? Os caras vão botar uma lente em você Hã? Não Os efeitos vão ser tão especiais Que vai ser 3D Sem precisar de óculos Que da hora, mano Os Eternos vai ter também E Tom e Jerry Pois é E o novo Caça Fantasmas Vai ter também um remake Com o mesmo diretor Com o mesmo É, com o diretor do original, né? Sim Porque teve o Ghostbusters agora Na versão da mulherada E foi um fracasso Ah, foi zoado demais Foi bem ruim Eu gosto de defender As coisas que as mulheres fazem Mas, nossa, esse filme foi ruim É, não sei se foi Se foi uma diretora mulher É, não Não, não Não é culpa das mulheres, né? Mas é que os caras viajaram Quiseram fazer uma versão É que, cara É a mesma coisa que fazer a versão Da mulher Hulk lá Cara, sei lá Eu acho que cada coisa É no seu quadrado, entendeu? Não dá pra ficar Mas a mulher Hulk Eu acho que é uma coisa Dos quadrinhos já, né? Ah, sim Mas, poxa De repente Deixa nos quadrinhos Não, mas tem uma história embasada Acho que não Vai ter a Thor lá Agora, a Thora lá Como é que é o nome dela? Acho que a parada é assim Você fazer um filme Com a mesma história Com outro gênero Só pra levantar a bandeira De gênero Acho que não tem a ver É, sim Pô, sei lá Faz uma outra história Independente Com mulheres e com fantasmas Mas, enfim A gente tá criticando um filme Que já foi e já fracassou Pois é, pois é Vamos adiante Ah, eu acho que a gente Devia tocar a mesma música Mais música? Ah, eu acho Ó, vem aí As pessoas precisam saber Da Play Todo mundo quer saber O que Camila Pinheiro Ainda bem que você mesma ri Ai, ai, ai Vamos ouvir então Uma que eu ouvi muito E eu ouço Todos os meus banhos Com a Beatriz Qual? Vamos ouvir Queen Maravilhoso Você está ouvindo The Rabin Na Rádio Rock Ai, ai, ai Essa música é emocionante Beatriz está aqui cantando E o Fábio Rabin Nem se ligou Que voltou pro ar Voltamos, meu Deus Voltamos, ó E queremos avisar aí Que caiu o link Da rádio Mano, caiu a rádio Caiu a rádio Então assim Você que estava ouvindo Pela rádio aí 89.1 Deu uma sumida do nada Não foi o seu som A gente não sabe até que ponto Vocês ouviram Porque a gente ficou sabendo depois Mas vamos dizer que Enfim, vamos fazer um resumão Vários filmes vão sair No ano Nesse ano de 2020 Entre eles O mais importante Invocação do Mal 3 Que é um filme que vai assustar Todo mundo Pelo amor de Deus É isso O resto não interessa muito Pelo amor de Deus Não, não, não Não, malandro E ó Tá rolando aí uma especulação Qual? Da volta do Blink Você tá brincando Pois é Com o Tom Vai rolar? É, não sei Ele foi visitar lá o Mark Eles trocaram uma ideia E ele postou uma foto Falando, né Ah, essa é a minha nova namorada É a minha namorada Não sei o que, não sei o que lá E tal E sim, conversei com o Mark Ele estava pela região Então, ou seja Acho que Enfim Não sei, né Porque eles não estavam nem trocando ideia Bom, já é um grande avanço Eu espero muito que volte Imagina esses caras, mano Fazendo música nova Que animal Até porque Pô, eu já enjoei De tanto que eu ouço esses caras Pois é, já deu já Sempre que eu vou surfar Eu ouço as mesmas músicas E sempre é Blink E nunca dá certo Porque eu sempre caio da prante É porque é o único CD Que o Fábio tem No carro dele É verdade E aí, enfim É um carro novo CD Pois é É um carro novo Um carro bom, né Como vocês podem ver Ele só tem um CD Fazer o que, mano? E a Volkswagen Não vai mais utilizar o nome Fusca Atenção, Volkswagen Mande-me um carro Por favor, Volkswagen Ele está precisando E eles não vão mais utilizar Esse nome nas novas versões E pra se despedir Em grande estilo Eles fizeram Vai chamar a bosta Não, tô brincando Obrigado, Volkswagen Desculpa Não Não, Fusca é legal Olha, quem do De mil Oito Mil novecentos Mil novecentos e oitenta Fusca veio antes da charrete Tá, não Mas tipo A galera da nossa cidade Quem nunca andou num Fusca? É verdade A galera que está ouvindo a gente Quem não andou num Fusca Não tem história Não tem história pra contar, gente Inclusive o Fusca É bom nas enchentes Lembra? Nossa Teve um dia que a gente Pegou uma enchente Estava todo mundo cagando de medo Todo mundo parou No meio da enchente ali Ai, ferrou A água estava na porta Água subindo Já despedindo dos parentes Pois é, o Fábio já arquitetando um plano Pra gente conseguir sair pelo teto solar Que, olha, pasmem Tem um teto solar Não tem rádio Mas tem um teto solar Na verdade é um piano que caiu no carro E aí ele arquitetando Ele, meu, olha aqui Eu, meu, eu tô de rasteirinha Fudeu, não sei o que e tal E aí a gente vê Uma fuqueta Chegando a milhão O cara acelerando Tipo, nem aí pra nada E ele passou a milhão Mano, o cara passou com água no teto Nossa, tinha uns carros gigantescos E atravessou o bagulho Que virou um rio ali É Aí a gente foi atrás A galera começou a ir atrás Juntos também Enfim, o Fusca Salvou a galera da enchente Muito obrigada, Fusca E eles fizeram um vídeo emocionante Com a música Let It Be Dos Beatles Juro, eu chorei Afinal de contas O novo carro chama-se New Beetle Tem a ver também Será que não tem nada a ver? Não, acho que não Acho que foi uma coincidência Coincidência Mas foi bem Nada é coincidência no mundo Nada por acaso Mas é super emocionante Então assistam E Volkswagen patrocina nós Um abraço Volkswagen O Fusca não é uma bosque E nós falamos aqui Das estreias, né? Sim E esquecemos de uma super importante Qual? Jumanji Jumanji, mano Pois é Nova, próxima fase, né? O nome do novo filme É, nova fase Eu acho, sei lá Que legal, cara Enfim, vai ter aí a estreia deles Vai ser incrível, com certeza E o nosso amigo Que foi entrevistado aqui no The Rabins Junior Bass Junior Bass Grovador Fez aquele Protagonizou o vídeo promocional Do novo Jumanji No Brasil Que animal, mano Foi muito legal No vídeo Ele recebe um videogame Do amigo dele O Jack Black, né? Ele ficou super amigo Depois de se apresentar no Rock in Rio Não, não, não Na verdade a história não é essa É Conheceram o trabalho Do Junior Bass Grovador Ouvindo ele aqui Na nossa entrevista E aí eles ouviram e falaram Pô, esse cara é bom Esse cara é sensacional Esse programa é incrível Quem vai no programa The Rabins Mano Pra ser entrevistado É só pica Exatamente Precisamos chamar ele Do Rock in Rio Precisamos fazer ele Fazer aqui o A propaganda Do Jumanji Enfim, foi incrível Tá muito legal o vídeo E assistam E o Junior E o Junior é um cara especial, né? O Junior é um cara muito legal Ele é muito legal Muito sangue bom Pessoa do bem mesmo O cara é diferente do que tem por aí Ele é muito gruvado Como diz ele Ele é muito gruvado Ah, é sensacional Foi produzido pela Sony Pictures Então assistam que vale a pena É, não é só um teaserzinho Tem uma historinha bem legal Então assista que é muito legal E engraçado pra caramba É, e ele é Ele merece tudo de bom Ah, e um abraço pra você, Junior Um abraço, Bess Ó, logo mais vai tá rolando uma festa Eu não sei o nome ainda que vai receber Mas o Junior Grovador Ele vai fazer uma festa Que vai rodar o Brasil inteiro Ele com uma banda E vai ter aqui em São Paulo E eu vou tocar com eles, querido Que legal, Balão Eu vou tocar baixo com o Junior Bess Grovador Ou seja Nossa Vai ser o dia que eu vou parar de tocar Porque eu vou ser tão humilhada Aí Enfim Mas quando tiver mais informações Nós daremos aqui E nós estávamos falando também De filmes de terror Que o Fábio gosta pra caramba Sabe quem tá escrevendo Quem escreveu um filme de terror? Quem? Corey Taylor Vocalista do Sleep Knot Você tá brincando Exatamente Ele escreveu um roteiro agora Uau E aí eles estão só procurando aí Alguém que queira produzir Queira dirigir esse filme Pra ele sair Mas ele falou que é aterrorizante Que legal, mano Ó, bom Eu espero que seja Acho que só de trilha sonora Já vai ser animal E deve ter bom gosto, né Pra terror Aquelas máscaras dele São bem sinistras Agora vamos ver Como é que vai ser a estreia dele Como roteirista, né O pessoal da música Geralmente costuma mandar muito bem Quando vai fazer filme Às vezes até bem demais Sim Teve até o caso da Bjork, né Que no Cantando Cantando no escuro Ela fez um filme tão bem Ela entrou tanto No papel Que ela ficou traumatizada E resolveu nunca mais Atuar na vida Sabia disso? Sério? O filme é um clássico Um dos filmes mais bonitos Que já fizeram na história E é uma cantora, cara Que atua super bem Agora vamos ver A Lady Gaga também, né A Lady Gaga Mandou muito bem Mas vamos ver Como roteirista Como roteirista, né Vamos ver como é que vai sair aí O nosso amigo Corey Taylor Sim, exatamente E o pessoal do Metallica O James Hatchfield Completou Ou completou não Divulgou Lá no Instagram Que eles passaram De um bilhão De reproduções No Spotify Mas ganha dinheiro? Não Deve ganhar, né Será que ganha alguma coisa? Acho que não Alguém sabe? Ó, foram mais de 45 Ganha, ganha sim Olha, ganha Mano, ou seja Um bilhão Se for um real Por visualização Nossa Já era Se aposenta Foram mais de 45 milhões De ouvintes E 89 milhões De horas Tocadas Em 79 países Diferentes Bom, acho que eu sou Responsável por várias Horas dessas aí Cara É muita hora Animal, mano 89 milhões de horas Tipo, não é? De horas É, o que eu somando A galera, né Da hora pra cacete E as músicas também Não são muito curtas Agora eu queria dizer Que o meu vídeo Também tá bem no YouTube É mesmo? Tá bem Tá indo bem, pô Aliás O vídeo do meu show Tá indo bem Olha, quem não Chegando a 2 milhão ali Tá bom O último show do Fábio Está completo No YouTube É, pô Vocês que ainda não ouviram Vai lá assistir Eu tô viajando Tá muito legal No YouTube Procura Fábio Rabin Tô viajando Aproveita e se inscreve No meu canal E por favor Assistam Porque YouTube Também dá dinheiro E a gente tá precisando Pagar as contas Ah, tá tranquilo Graças a Deus Não podemos reclamar, Camila Não, não podemos reclamar Não podemos reclamar Inclusive, ó Quero dizer que Tamo de volta Esse ano aí Com o Tá Embaçado No Teatro das Artes Do Shopping Andorado Do Shopping Andorado Meu show de stand-up comedy Se você estiver com a grana curta Vá lá nos nossos perfis Arroba Fábio Rabin Arroba Pinheiro Camila Que nós estamos sorteando Par de ingressos É, e ó Você me lembrou Que você falou Que ia tocar com Junior Bass Desgrovador Posso dar uma notícia Aqui em primeira mão Nossa, pode Primeiro veículo Que vai sair essa notícia Nós Eu digo eu Um rapaz Chamado Daniel Bonatti E Maurício Meirelles Traremos um comediante Norte-americano Pra fazer show Aqui no Brasil Camila Nossa, é verdade Meu Deus Jim Gaffigan É um cara do cinema Incrível O cara faz cinema Lá fora Faz um monte de coisa Ele é super reconhecido Na comédia stand-up Lá E eu vou ter a honra De abrir o show dele Você que não está tão Por dentro do stand-up Você acha que não conhece O Jim Gaffigan Até você ver a foto dele Vejam lá Ou a foto Ou vídeos no YouTube O cara é muito conhecido Ele é muito bom E o show dele Vai acontecer aqui No dia 13 de março No clube Hebraica Os ingressos já estão Vendendo a rodo malandro Pois é, corre Senão vai acabar Corre E é isso Opa Pergunte ao Bom Soldado Meu Deus Pra quem achou Que ele ia ficar quieto Passo aqui Um pronunciamento O que você quer Bom Soldado Achei que você ia ficar quietinho Dessa vez Pela primeira vez Eu não vou pedir Pra tocar sertanejo Nossa Que milagre Obrigada Toquem músicas De rock Olha Para preparar A população Para a guerra Que está por vir Vocês agora Agora são meus soldados Não Como assim Preparem-se todos Saiam dos seus carros Façam flexões Batam nos alces O louco Que é E vão empurrando os carros Para adquirir músculos Comprem suas pistolas E vamos embarcar Para uma guerra Contra os iranianos Não incentive a guerra Bom Soldado Guerra Não Esses safados Colocam as mulheres de burca Só com os olhos Pra fora Nem os olhos Tem que estar pra fora Tudo tem que estar tapado Tá certo? Ok Esses caras também Fabricam o Míssel gay Que é o Míssel rosa Que sai por aí Incentivando as crianças Gayzistas Pelo mundo O bom Soldado A Rússia entrou Do lado dele Você tinha falado ontem Comunista Comuniciado Falando que não ia se intrometer Que isso poderia gerar Um perigo Para a humanidade Falei nada disso Se houver uma guerra Entre os Estados Unidos e o Irã E agora você está Do lado dos Estados Unidos É um perigo Para a humanidade O homem que vive Sem perigo É um homem como eu Falei besteira Falou mesmo O homem Tem que ir pra guerra Pra se tornar homem Entendeu? Ok? Eu por exemplo Pergunta Quantas vezes Eu combati? Quantas vezes você combateu? Nenhuma Mas já está na hora Eu quero começar Todo mundo me zoa com isso Nunca tive a oportunidade De matar ninguém Agora eu quero ter Portanto Preparem-se Vocês irão pra guerra Eu vou ficar por aqui Na Bahia Pescando Me tragam reféns Eu vou mostrar Como se trata Como fazer o Ustra O bom soldado Você sabe da hashtag Que subiram ontem No Twitter Cala a boca Bolsonaro Cala a boca vocês Seus bandos de trouxas Eu vou entrar em guerra Contra esses caras A Rússia comunista Não Não faça isso O chinês Porque Rabins Não gosta de guerra Os chineses Que comem escorpiões E comem sagitarianos também Aquarianos Comem de todos os signos Esses gayzistas chineses Bom soldado Todos eles Vamos atacar Não Eu vou ter que Vou ter que intervir aqui Cidadão brasileiro Alixe-se No exército Mais próximo de você Fábio Fábio Prepare-se para a guerra Chega, bom soldado E vamos acabar com o planeta Fábio Oi Por favor Não me deixa aqui sozinho Mano, o que que esse cara entrou, velho? Pois é, exatamente Chamando Pelo amor de Deus E todo mundo achando Que ele ia ficar quieto Sabe o que que é pior? Que ele nem deixou o telefone Pra se alistar Porque, pô Eu tô meio afim, viu? De dar uma saídinha aí pro Irã Ai meu Deus do céu Dá um passeio E é nesse clima gostoso É bom que a gente Fica um pouquinho longe A gente faz o que? A gente se despede da galera Um abraço Porque acabou mais um Derrabins E sábado que vem Tem mais Derrabins Aqui no 89 Às 14 horas Um abraço a todos Feliz 2020 Um abraço Feliz 2020 Tudo de bom E é nóis Termina aqui Na 89 Derrabins